E aí galera, como é que vocês estão? Bom, hoje, quarta-feira, última quarta-feira do ano, né? E bom, eu quero agradecer aí todas as pessoas que assistiram os vídeos, que me apoiaram, que comentaram, que compartilharam e acompanharam esse meu projeto. E bom, hoje eu tô aqui em Peruíbe e uma das coisas mais legais que aconteceram esse ano foi a divulgação da música Peruíbe, uma música que eu escrevi quando eu tinha 12 anos, e junto com essa música, eu também divulguei uma causa que tava acontecendo, que era uma luta contra a implantação de uma usina termoelétrica aqui em Peruíbe. E, meu, graças a isso e graças a uma luta tremenda da galera aqui de Peruíbe, isso não vai mais acontecer, foi aprovada uma lei lá no congresso que a empresa Gas Trading não vai mais poder fazer a usina aqui em Peruíbe. Então, em homenagem a essa cidade que eu cresci e a todo mundo aí que apoia essa causa, que compartilhou, que, meu, participou do lado abaixo-assinado, que foi muito importante, que divulgou a música, que divulgou essa mensagem. Eu vou tocar aqui a música Peruíbe nesse lugar, que é Peruíbe, né, que é a chácara da minha tia que fica aqui em Peruíbe, que é onde eu cresci e tudo mais e, bom, essa aqui é a música Peruíbe e valeu, um ótimo 2018 aí pra todo mundo, tamo junto, 2018 vai ser louco. Ainda me lembro de um lugar, um lugar chamado Peruíbe, Um dia andando comecei a me lembrar, que foi imperdível, que eu aprendi a amar. Muitos momentos da minha vida aconteceram imperdível, Em Peruíbe eu vi que não há nada de errado com o mundo e sim são as pessoas com suas preocupações. Em Peruíbe eu vi um anjo que me disse pra onde ir, Que caminho eu devo seguir, que eu não devia desistir, Foi apenas imperdível, que eu parei pra pensar, E dos erros que cometi foi, apenas imperdível, que eu pude enxergar. Ainda me lembro de um lugar, um lugar chamado Peruíbe, Um dia andando comecei a perceber, E foi em Peruíbe que eu aprendi a viver, As pessoas de Peruíbe, Me ensinaram o verdadeiro valor de viver, É possível vencer, É possível vencer, Se não houvesse Peruíbe, Eu não sei o que seria do meu coração, Não sei o que seria do meu coração, Não sei o que seria do meu coração, Em Peruíbe eu vi um anjo que me disse pra onde ir, O caminho eu devo seguir, O caminho eu devo seguir, que eu não devia desistir, Foi apenas imperdível, que eu parei pra pensar, E dos erros que cometi foi, apenas imperdível, que eu pude enxergar. É isso aí galera, valeu! E a luta continua sempre, Vencemos aí uma vitória a mais, Vão persistir, Porque nunca se sabe quando a gente vai ter que lutar, Pra preservar a natureza, E o lugar que pertence a todos nós, Beleza? A nós, muito, muito obrigado de coração, Um beijo, E um ótimo 2018 pra geral, Valeu! Gente olha, pra finalizar, Eu queria agradecer essa pessoa aqui, Essa pessoinha, beleza? Que tá aqui remando o barco, Fazendo um corre lascado aqui, Sempre filmando meus vídeos, beleza? Tami Pontes, minha namorada, Obrigado amor, é nóis! Chega, tchau!